Amiga linda, aqui é a Vanessa de Oliveira, fundadora do portal mulhermagnética.com.br, autora do livro Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela e professora na Escola da Mulher Magnética. E hoje eu quero falar com você rapidinho sobre duas coisas que você simplesmente vai adorar. Primeiro, eu acabei de lançar o meu novo filme Magnética Forever. É um filme maravilhoso, que não só explica o trabalho que eu faço junto às minhas alunas na Escola da Mulher Magnética, mas também, amiga, conta um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha vida pra você. Você sabia que eu já fui garota de programa e que durante cinco anos, nesse tempo que eu trabalhei, eu fiquei com mais de cinco mil homens? E você sabia, amiga linda, que depois eu virei autora best-seller com livros publicados pelo mundo afora e que eu já fui coach de amor, conquista e relacionamento na revista Playboy e também na TV Gazeta? Pois bem, você vai saber de tudo isso no meu filme Mulher Magnética Forever. E ainda por cima vai colher uma porção, um montão assim de dicas. Dicas de amor, dicas de conquista, dicas de relacionamento que vão transformar a sua vida e fazer muita diferença. E o melhor de tudo, você poderá assistir agora mesmo grátis na página magneticaforever.com.br. E a segunda surpresa que eu tenho pra você é que junto com o lançamento do filme, eu estou lançando Amiga Presta Atenção, uma promoção super, super, super exclusiva. Nessa promoção chamada Magnética Forever, você poderá ter acesso à Escola da Mulher Magnética, que inclui todos os meus cursos e ainda por cima você poderá falar comigo de uma forma privada, por e-mail, todos os dias, durante 30 dias. Amiga, eu nunca ofereci antes essa promoção, então aproveita. Você não só vai ter acesso a todos os meus cursos para sempre, como também você terá acesso a mais de 500 videoaulas e audioaulas com 180 horas de duração. Amiga é material pra caramba. Mas não só isso, porque o mais importante você também vai poder falar comigo diretamente por e-mail, em total sigilo e privacidade. Eu e você, uma com a outra, durante 30 dias. Diferente do Clube da Mulher Magnética, que sim é um local muito bacana, onde a Amiga é um fórum em que diversas mulheres trocam ideias comigo, e onde há um limite de linhas para cada pergunta que as mulheres me fizerem, na promoção Magnética Forever é um pouquinho diferente, porque você terá acesso exclusivo diretamente a mim. E mais, você não terá esse limite de linhas que você pode me escrever. Não! É sem limite de linha. E você ainda pode me mandar três e-mails por dia, para que você me conte a sua história, para que a gente troque uma ideia. Amiga, eu nunca fiz isso antes. Então aproveita, amiga linda, porque eu só paro nos domingos. Eu vou te atender de segunda até sábado. Sim, lindona, exatamente isso mesmo que eu falei. Na promoção Magnética Forever tem todos os meus cursos, com um total de mais de 500 videoaulas e audioaulas, com lindona mais de 180 horas de conteúdo. E você ainda pode falar comigo por e-mail, com toda a privacidade durante 30 dias. Na promoção Magnética Forever, você receberá acesso para sempre aos meus seguintes cursos. Primeiro, ao curso 50 Mandamentos da Mulher Magnética, para que você aprenda filosofia essencial para se tornar uma mulher poderosa e magnética. Você também terá acesso ao método do magnetismo, para que você aprenda como ter amor próprio na hora da conquista. E você receberá acesso ao curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, para que você turbine a sua autoestima, adquira aquele peito de aço, sinta-se uma mulher poderosa e possa transformar-se. E você também receberá acesso ao curso Seja Sedutora 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem, para que você, amiga linda, vire uma sedutora de verdade. E você também fará o curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela, para que você mantenha o interesse e a atração do homem ideal, assim que você o tiver conquistado. E não somente isso, também você vai receber o curso Pompoarismo das Poderosas. E junto com esse vídeo curso intensivo, você ganhará, amiga linda, acesso para sempre aos meus filmes, aos meus melhores momentos das minhas palestras, no Brasil e também no exterior. Amiga, o preço regular de todos esses cursos, mais uma consultoria diretamente exclusiva comigo, ficaria no valor de R$ 4.999,90. Mas por tempo limitado, atenção, amiga, e promoção, você pagará apenas R$ 1.449,90, podendo, além de tudo, parcelar em 12 vezes, no seu cartão de crédito. E se você precisar, pode até mesmo usar dois cartões. Para pagar, amiga linda, ficou muito fácil. E se você preferir, você poderá também fazer o pagamento com boleto à vista, ou então através do PayPal ou débito online. Clicando, amiga linda, no botão ou no link aqui embaixo desse vídeo, você poderá fazer agora, de forma imediata, a sua matrícula. E caso você não queira optar por fazer consultoria online por e-mail comigo, e quiser uma opção mais em conta, você também poderá se inscrever na Escola da Mulher Magnética por apenas R$ 999,90, e ainda ganhar um mês grátis no Clube da Mulher Magnética para falar, amiga linda, diretamente comigo, numa comunidade exclusiva das minhas alunas. E se você preferir essa opção, é só você deixar o seu e-mail na página magnéticaforever.com.br que você receberá todas as informações diretamente no seu e-mail sobre a promoção de R$ 999,90 com acesso ao Clube da Mulher Magnética. E se você prefere começar fazendo apenas um curso de cada vez, saiba que também nós temos opções mais em conta ainda. Veja só, lindona, o que você pode optar. Caso você decida aprender as bases para se tornar uma mulher magnética, você pode fazer o meu vídeo curso introdutório 50 Mandamentos da Mulher Magnética com mais, amiga linda, de 10 horas de duração por apenas R$ 299,90. E se você quer aprender a conquistar um homem para namorar, você pode fazer o meu vídeo curso Seja Sedutora 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem com mais de 30 horas de duração por apenas R$ 549,90. E você vai ganhar com isso, lindona, um mês grátis para eu ser a sua coach de amor e conquista no Clube da Mulher Magnética. Ou se você já tem namorado e quer aprender a apimentar o relacionamento e manter o interesse dele, por exemplo, faz de conta que você já é casada, tem noivo, está namorando firmemente, você pode fazer o meu curso Como Enlouquecer Um Homem na Cama e Fora Dela com mais de 40 horas de duração por apenas R$ 549,90. E você vai ganhar um mês grátis para eu ser a sua coach de amor e conquista no Clube da Mulher Magnética. E se você deseja aprender a turbinar a sua autoestima para se transformar em uma mulher autoconfiante, sedutor e boa de cama, você poderá fazer o meu vídeo curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida com mais de 50, 50 horas de duração por apenas R$ 649,90. E você igualmente ganhará um mês de acesso grátis, amiga linda, ao Clube da Mulher Magnética para que eu seja a sua coach de amor e conquista. Então vai lá, aproveita as promoções enquanto puder. A melhor promoção que não sei se vou poder voltar a oferecer algum dia é a super mega promoção principal Magnética Forever. Onde você recebe todos os meus cursos e ainda por cima ganha o direito de falar diretamente comigo por e-mail em total privacidade só eu e você durante 30 dias. O valor da promoção é apenas R$ 1.449,90. Menos de um terço do custo normal que seria de R$ 4.999,90. E você ainda pode pagar com total segurança no boleto, no Paypal, com débito online ou então com cartão de crédito, lindona. E você ainda pode parcelar em 12 vezes. Se preferir, poderá usar dois cartões. Clica, amiga linda, no botão ou no link aqui embaixo para fazer a sua matrícula enquanto ainda há vagas. E se você tiver interesse em uma das promoções mais em conta, você pode entrar na Escola da Mulher Magnética ou um dos meus cursos e ainda ganhar um mês grátis na comunidade das minhas alunas que é o Clube da Mulher Magnética. É só você deixar o seu e-mail na página MagnéticaForever.com.br Então, lindona, o que é que você está aí esperando? Todos esses cursos são 100% online. E você poderá fazê-los diretamente aí do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador a hora que você quiser. E o incrível é que você terá acesso perpétuo, para sempre, a todos esses cursos. Sim, você poderá acessá-los, amiga linda, para o resto da sua vida. E ainda por cima, você poderá parcelar, deixa eu lembrar, porque é muito importante, em 12 vezes. E como se não bastasse, você pode pedir o seu dinheiro de volta, amiga linda, se você não estiver satisfeita nos primeiros 30 dias após a sua inscrição. Então, me fala aí o que você tem a perder? Você não tem a perder absolutamente nada com essa garantia incrível. Então, clica no botão aqui embaixo ou no link, aproveita e se inscreve, amiga linda, porque a promoção está valendo por agora, mas ela terminará em pouquíssimos dias. E tem mais, eu não tenho condições de atender todas as mulheres que desejarem se inscrever na promoção magnética Forever para falar diretamente comigo. Então, são pouquíssimas as vagas. Se esse é o seu interesse, de ter esse acesso exclusivo e direto comigo, amiga, você encontrou a sua oportunidade. Grande beijo, eu te espero aqui do outro lado para nós conversarmos uma com a outra. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto